Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Todo mundo comete erros, mas o que dizer em inglês quando cometemos erros ou fazemos algo de errado? Listen and repeat. I messed it up. Eu estraguei tudo. I mucked it up. Eu baguncei tudo. Oh, dash. Droga. I blew it. Eu fracassei. Eu errei. I choked on my test. Eu falhei no meu teste. I blew the job interview. Eu fui muito mal na entrevista de emprego. I blew all my money on beer. Eu torrei todo o meu dinheiro em cerveja. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês também para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika.